O assédio sexual e o relacionamento abusível serão temas de um encontro em Uberlândia a partir das 4 horas da tarde com o projeto Ainda Precisamos Conversar e é no Campo Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia e esse evento, essa conversa, é aberta à comunidade, tá? E a Andressa tem outras informações. Ainda Precisamos Conversar, é muito mais que um evento, é muito mais que uma roda de conversa, Mônica. É um sinalizador, é um pisca-alerta para toda a sociedade e para falar sobre este evento que acontece hoje aqui em Uberlândia, a professora coordenadora do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da Universidade Federal de Uberlândia, professora Neiva Flávia, bom dia. Como que vai acontecer hoje aqui na UFA? Bom dia, bom dia, Mônica, tudo bem? Bem, hoje aqui na UFA a gente tem um evento no Bloco 1U, sala 106, às 16 horas. É uma roda de conversa em que a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos e assédio sexual. Falar um pouco da configuração, da legislação acerca desses temas, do que uma mulher pode fazer quando for vítima de qualquer uma dessas duas situações, seja o relacionamento abusivo, seja o assédio sexual. E não vai ser só uma roda de conversa mesmo, vai ter todo o amparo jurídico, então quem está em casa passando por algum problema, ou às vezes está achando que não está passando, mas está lá no fundo sentindo que está passando por uma relação abusiva, pode vir, pode gerar as dúvidas e também vai ter o amparo jurídico. Olha, é isso mesmo. A gente quer que as mulheres venham, ouçam o que a gente tem para dizer. A gente tem na Universidade Federal alguns projetos que apoiam essas mulheres. No Escritório de Assessoria Jurídica Popular, a gente tem o Todas por Ela, que atendem mulheres vítimas de violência doméstica. A gente tem o Acolhidas, que atendem mulheres vítimas de assédio sexual. A gente tem lá no HCU, no Avidas, que atende mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então é importante elas virem, conhecerem quais são os instrumentos que elas têm à disposição delas para apoiar, para ajudar essas mulheres a, num momento como esse, sair dessa história, recuperar sua autoestima e seguir a sua vida. Relacionamento abusivo. A maioria das pessoas acha que é agressão física ou verbal, mas não. Tem uma coisa bem intrínseca ali, né? Olha, relacionamento abusivo pode ser de muitas formas. Ele pode ser de forma psicológica, que ela é pior de todas. Porque é aquele relacionamento em que o homem pode agir de várias formas. Ou ele prende essa mulher, de maneira que ela tem muito medo, porque ele há ameaça de morte, ameaça familiares de morte. Ou ele a prende de outra forma, como se ele fosse a única pessoa no mundo a estar com ela. Ele também pode abusar dela economicamente, porque ele prende, ele retém os ganhos dela, ou ele não deixa ela trabalhar. Então o abuso se dá sobre várias formas, né? Não é só física, não. Psicologicamente, moralmente, financeiramente também. Professora Neiva, além deste evento, também vão ter outros, né? Isso, hoje é um dia cheio, viu, gente? Vamos falar muito sobre isso. A gente tem, então, vamos lá? Roda de conversa, relacionamentos abusivos e assédio sexual, 16 horas, 1U106. Depois, 18h30, no Teatro do Ex-Ajup, bloco 5V, uma performance, Rosalina, o Mistério das Mulheres Abatidas, baseado assim, inspirado no poema Hora Íntima de Vinícius de Moraes, em que vocês vão ver a dor de uma mulher no seu sofrimento, no seu túmulo. E, por fim, às 19h, o evento Mil Mulheres, que vai falar sobre as mulheres encarceradas, seus dramas e como cooperar para que essas mulheres também sejam reinseridas na sociedade. Obrigada, professora. É isso mesmo, Mônica. O evento é imperdível. É aqui na UFO do Santa Mônica. Começa a partir das 4h da tarde e está feito o convite. É com você. Muito obrigada, viu? Deu um grande abraço à Neiva também. E vá lá, vá participar, vá se informar. Está passando por uma situação como essa? Vá até lá e peça ajuda. Tá bom?